Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. Eba, que bom você aqui de volta a mais uma edição do nosso podcast do Ranking Rádio Disney, mostrando pra você as músicas mais pedidas da sua Rádio Disney, e claro, a gente te conta umas novidades, relembra umas músicas boas, bom demais você aqui com a gente, eu sou o Serginho, vamos lá então, começar? Bora lá! Tem estreia de peso aqui no ranking dessa semana e posso adiantar que é uma dupla que o Brasil inteiro ama. A candidata de hoje tem melodia forte e impactante, que fala daquela situação frustrante de alguém que perdeu um amor. Na Subida Máxima, a gente tem uma música que fala do fim de um relacionamento, o momento complicado da relação, sabe? Sofrido, mas que acaba sendo libertador. O Rádio Disney tem história, vai matar a saudade da nossa musa do sertanejo. E claro que não pode faltar o nosso Top 5, o momento mais aguardado que eu espero a semana toda. Estreia Ranking Rádio Disney. Eu fico muito feliz de ver a estreia dessa dupla aqui no Ranking Rádio Disney. Eles cantam muito e são muito gente fina, né? Tanto que essa semana eles gravaram uma participação especial no DVD da dupla de Matheus e Cauã lá em Goiânia. Essa parceria a gente já conhece, né? E gosta demais. O quarteto já gravou juntos músicas como O Mundo Paralelo e Quarta Cadeira. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai se amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que sou pra te ganhar. E eles estão cheios de estresse mesmo, hein? E outra novidade é que eles terão ainda esse mês a primeira edição do Festival Jorge e Matheus, que vai rolar em BH. O evento vai reunir quatro grandes shows, né? Jorge e Matheus, Matheus e Cauã, Sorriso Maroto e Wesley Safadão. Esse festival promete, não é? Até porque a nova música da dupla, Todo Seu, alcançou milhões de acessos no YouTube logo na semana de estreia. Posição 26 E aí Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu. Candidato ao Ranking Rádio Disney Tendo seu primeiro show em São Paulo No dia dos namorados, Rafa Torres Chega aqui no Ranking Rádio Disney Com a música candidata dessa semana Primeiro Impulso, a música foi escolhida Como aposta de trabalho do seu novo álbum Isso é Rafa Torres E fala daquela situação frustrante De alguém que perdeu o amor E só depois se deu conta que não estava preparado Pra ver a outra pessoa Seguir em frente Inclusive com um repertório muito romântico Rafa já teve músicas em trilhas sonoras de novelas E compôs pra artistas como Marcos de Beluti, Luan Santana, Kleber e Cauã Marília Mendonça e muitos outros Mas agora a gente escuta um pedacinho de Rafa Torres Primeiro Impulso Candidato ao Ranking Rádio Disney Não faz isso na minha frente Não grava na minha mente O outro cara com você Não beija ele na minha frente Que o coração não sente O que os olhos não podem ver Joga minha moral no chão Entregue seu coração Pode beijar ele então Mas não faz isso na minha frente Na minha frente não Não viu, fingiu que não viu Foi tão sangue frio Subida máxima E olha ele aqui Murilo Ruff Na nossa subida máxima Dessa semana, né? Ex-namorado e pai Do filho da cantora Marília Mendonça Que faleceu no ano passado Murilo posta homenagem a ela Em suas redes sociais, né? Já que Marília completaria 27 anos Na última sexta-feira Ele escreveu assim Eu sei que hoje você deve ter acordado aí Com um monte de anjos Cantando parabéns pra você E que você tá comemorando ao lado de Deus Que sorte a deles Hoje vai ser o dia um pouco mais difícil Do que os outros Para nós que estamos aqui Morrendo de saudade Fecha a asco Pai dedicado do Léo, né? Sempre que consegue uma brecha Entre os shows Ele corre pra ficar com o filho E hoje Ele tá aqui na nossa subida máxima Do ranking Rádio Disney Com Pino na Granada Posição 18 Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar O ranking Rádio Disney tem história E hoje no ranking Rádio Disney tem história Vamos celebrar o aniversário E relembrar um pouco A trajetória de uma das cantoras De sertanejo mais amadas do Brasil E falando dela é claro A rainha da sofrência Nossa eterna Marília Mendonça Marília Dias Mendonça Nasceu em 22 de julho de 95 Em Goiás E nos deixou em novembro de 2021 Ela era reconhecida como líder Do subgênero musical feminejo Um sertanejo cantado só por mulheres E sua contribuição pelo movimento feminino Revolucionou o universo da música sertaneja Entre 2010 e 2020 Marília Mendonça Teve seu primeiro contato com a música Através da igreja E começou a compor Quando tinha apenas 12 anos de idade Eventualmente começou a escrever Para diversos cantores Como João Neto Frederico Wesley Safadão Matheus de Cauã Cristiano Araújo Henrique Juliano Inclusive com a música A flor e o beija-flor Que a gente ouve um pedacinho agora Ela se lançou como cantora em janeiro de 2014 Através do seu primeiro EP homônimo Que contava com músicas como Me Desculpa Mas Eu Sou Fiel A Voz do Coração O Que Falta em Você Sou Eu Alô Porteiro Essas Nossas Brigas E Sentimento Louco Só musicão, né? Só queria mais um pouco Desse sentimento louco Te acordar de madrugada Você morar no motel Em janeiro de 2017 Em janeiro de 2017 foi lançado outro EP homônimo Com quatro faixas inéditas Em março Ela lançou seu segundo álbum intitulado Realidade Que contou com a participação da dupla Henrique Juliano E teve músicas como De Quem É A Culpa E Amante Não Tem Lar Que a gente tá ouvindo aqui, ó Em julho de 2017 Marília conquistou o posto de artista brasileira mais ouvida no YouTube Ficando em 13º lugar do ranking mundial Já em 2018 foi lançado o álbum intitulado Agora É Que São Elas Dois Em colaboração com a dupla Mayara e Maraíza O álbum conta com músicas como O Estranho, A Culpa É Dele e o Sucesso, A Ausência Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta O terceiro álbum da cantora vem em 2019 com o título Todos os Cantos O projeto foi idealizado por Marília Que tinha a intenção de gravar uma música em cada estado do Brasil O álbum conta com músicas como O Silmeira, Bebi Liguei e Bem Pior Que Eu O ano de 2020 trouxe o álbum em parceria com a dupla Mayara e Maraíza O projeto foi intitulado de Patroas Que conta com composições inéditas e regravações de grandes sucessos do sertanejo No mesmo ano tivemos o Todos os Cantos Vol. 2 Que conta com um dos sucessos da carreira dela Que é Apaixonadinha Cadê um trechinho? Em 2021 a cantora lançou o álbum O álbum foi seu último trabalho antes de nos deixarem em um acidente de avião No dia 5 de novembro de 2021 E ela, claro, deixa uma saudade enorme no coração de todos os fãs E nesse álbum as cantoras cantam sucessos como Esqueça-me se for capaz Motel Afrodite E Todo Mundo Menos Você Aqui ó Todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo E nessa última semana, no dia do aniversário da cantora A equipe dela lançou um EP póstumo chamado de Decretos Reais Com faixas extraídas de lives com clássicos sertanejos Gravado em maio de 2021 O EP conta com quatro músicas, sendo elas Sendo assim, te amo Que mais posso dizer Não era pra ser assim E te amo demais Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo E chegou a hora É agora O momento mais aguardado de toda a semana Chegou o meu, o seu, o nosso Top 5 E agora o Top 5 Do ranking Rádio Disney Começando o nosso Top 5 em grande estilo Com Elton John e Dua Lipa Cold Heart Recentemente surgiram rumores que Dua Lipa estaria em negociação Pra interpretar uma heroína da DC nos cinemas Qual seria, hein? Zatana Zatana é uma jovem misteriosa e filha do mágico Giovanni Zatara E sim dela Enquanto ela seguia os passos de sua família Trabalhando e ganhando a vida como mágica de palco Ela logo percebeu que seus poderes poderiam ser usados para algo muito maior Ao longo de sua carreira nos quadrinhos Ela aparecia ao lado de Lanterna Verde e Flash Então já imaginou Dua Lipa na Liga da Justiça? Por enquanto a gente imagina e ouve Ela aqui na posição de número 5 Quinta posição And I think it's gonna be a long, long time Till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home Oh, no, no, no Eu adoro ouvir nossas coleguinhas por aqui Elas seguem sempre nos surpreendendo, né? Não faz muito tempo que saiu na mídia brigas entre as irmãs E um anúncio que a dupla iria acabar A gente chegou a falar disso aqui no ranking Rádio Disney, inclusive Porém, na última semana, Simone e Simaria lançaram música nova Em parceria com a cantora Mari Fernandes Eu Quero Recair Então agora eu te pergunto Será que era tudo um golpe de marketing? Como andam dizendo? E vamos continuar com a felicidade de ter as coleguinhas juntas? A gente não sabe ainda Mas pelo menos a gente tem elas aqui no nosso Top 5 Nessa posição aqui, ó Quarta posição Mas esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada É a vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Zé Felipe Já, já Coloca o capacete Que lá vem pedrada Biseiro tom É biseiro com ranguetón Vai! Chama! E olha aí quem não arreda o pé do nosso Top 5 Com mais de 100 milhões de reproduções nos streamings O Jão tá de volta aqui no nosso ranking com o Idiota E eu vou falar que às vezes eu me pego cantando essa música no meio do dia Acontece com você também Então, mas o importante mesmo é que foi anunciado também na última semana pela MTV Brasil As primeiras performances, né? Da quinta edição do Prêmio MTV Mial Esse ano a premiação acontece em julho e recebe nosso queridíssimo do momento Que é o Jão E ele tá aqui também, ó Já cravando medalha, inclusive Terceira posição Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama E essa parceria é tão boa Que já tá quase duas semanas Aqui no nosso querido Top 5 Felipe Araújo Junto com o Dilcinho Paga de louca A gente chegou a falar aqui sobre a segunda parte da docu-série, né? Que mostra a realização do projeto Clube do Araújo Que já tá no Globoplay, certo? E que nessa série tem várias participações especiais dos amigos do Felipe Entre eles o Neymar, né? Aí papo vai, papo vem Felipe Araújo solta um segredo sobre as festas de Neymar Sabe o quê? Ele falou que o craque sempre quer dar uma palinha no palco, né? Das festas E sobre a amizade dos dois O Felipe ainda lembrou No dia do casamento do Messi Que o Neymar saiu no meio da festona lá E foi pro show do Felipe Araújo em Camboriú, em Santa Catarina Isso sim que é amizade, né? Cadê a vinheta? Segunda posição Paga de louca Deixa a roupa e sai Aperta o pé do elevador Que eu tô na porta Fala pra ele Que vai ser feliz Daqui a pouco volta Paga de louca Deixa a roupa e sai Aperta o pé do elevador Que eu tô na porta Fala pra ele Que vai ser feliz Daqui a pouco volta E agora A música que você elegeu Como a número um Do ranking Rádio Disney Então agora é a hora O momento que todo mundo Tava esperando a semana inteira Vamos saber aqui Qual é a música mais pedida Por você Nosso querido Ouvinte Rádio Disney A música mais pedida Aqui da sua Rádio Disney E qual é o nosso embaixador Gustavo Lima Tá a todo vapor Viajando com sua turnê Boteco por todo esse Brasilzão, né? E tem dancinha emplacada Nas redes sociais já, né? Pois é Fala mal de mim Foi lançado em junho Durante o show de Gustavo Lima No São João de Massaió Em Alagoas E já tem videoclipe disponível Lá no canal dele, tá? Ah, e outra novidade É que na última semana Foi anunciado aí Algumas atrações Do Jaguariú Na Rodeio Festival Dois mil e vinte e dois E Gustavo Lima É presença confirmada Ao lado de artistas Como Ana Castela E Zé Neto e Cristiano Ah, e o embaixador Também é presença confirmada Sabe onde? Aqui! Com essa posição, inclusive Levando a medalha de ouro Primeira posição Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E por hoje eu acho que eu te contei E te mostrei todos os sons mais pedidos aqui da Rádio Disney E gostou do programa de hoje? Você que fez, viu? E pode fazer o da semana que vem já Só pedir aquela música que não sai da sua cabeça Que você se pega cantando pelos cantos aí E que você adora aqui na Rádio Disney Tá bom? Pode pedir no nosso WhatsApp Que é o 11943999130 Da semana que vem Tem mais um episódio do seu Ranking Rádio Disney Beijo todo mundo Fica na paz E tamo junto Beijo, beijo, beijo família Esse é o podcast Ranking Rádio Disney